É um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Ouvindo Você. Nós sempre temos um tema para a abertura do nosso programa e claro que as suas questões que forem feitas não precisam necessariamente estarem vinculadas ao tema. A sua dificuldade é a sua dificuldade. Nós temos um tema aqui para abrir o nosso programa e muitas pessoas pedem para comentarmos algum assunto. Então aproveitamos para esse horário conversar um pouco, responder um pouco aos ouvintes que nos pedem. Você pode participar conosco através do telefone fixo 3386-1400. Temos lá as duas cheilas aguardando lá a sua ligação. Temos também o nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. Temos o nosso site da rádio, você pode ouvir e ver também via site. Radio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. E agora, agora já há algum tempo, estamos também ao vivo pelo Facebook. Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro. Basta você acessar a página da rádio, no site da rádio, e lá à esquerda da tela tem os ícones das redes sociais da rádio. Se você clicar no ícone do Facebook, você vai nos encontrar por lá e vai poder nos ver, nos ouvir. E eu peço que vocês compartilhem. Convidem os seus amigos para ouvir falar de temas importantes, temas muito importantes que a gente aborda aqui. Não somos especialistas no assunto, mas abordamos temas interessantes que ajudam muita gente. Quem sabe o seu amigo ainda esteja precisando de ouvir falar hoje, por exemplo, sobre perdão, sobre auto-perdão. Nós começamos a conversar isso hoje, aqui pela manhã, e vamos continuar agora falando de perdão e auto-perdão. A nossa convidada é a psicóloga Silvana Durand, que vem lá da Baixada, né? Vem lá de Nova Iguaçu para conversar um pouco conosco aqui, trazer um pouco dos seus conhecimentos, das suas informações, um pouco do seu tempo, para dividir conosco. Então, venha conosco, participe, ligue, telefone, arremessar de WhatsApp. Se for possível, coloque seu nome e o bairro, cidade ou país de onde você estiver, para que a gente possa identificar aqui. Nós, por exemplo, aqui estamos com uma ligação da Lada Mara, de Nova Iorque, que está nos ouvindo, participando conosco lá de Nova Iorque. Obrigado, Mara, pela sua participação. Silvana, o que você pode nos falar sobre perdão e auto-perdão? Bem, isso aí é um assunto bem complexo e, ao mesmo tempo, quando se quer, fácil de se superar. O perdão, ele acontece em cima de um sofrimento, em cima de uma dor, né? Não dá para se medir qual é a maior, qual é a menor, porque isso é muito pessoal, isso é muito peculiar. Uma dor para mim, uma perda para mim pode ser algo simples, para uma outra pessoa pode ser algo complexo, doído. Então, a gente não vai medir essas dores, essas perdas, a gente não vai medir o sofrimento humano. Mas, essas reflexões que a gente vai fazer hoje, procuram ajudar as pessoas numa reflexão, numa conscientização de como a gente pode estar lidando melhor com essas marcas, com essas feridas, com esses machucados internos que a gente, às vezes, carrega ao longo de uma vida inteira. Eu quero começar falando sobre a liberdade do perdão, como assim? Às vezes, a gente coloca condições para acontecer o perdão a alguém, quando alguém acontece uma traição, quando a pessoa se vai, quando deixa de fazer algo, ou quando faz algo que a gente não espera. A gente, às vezes, pode colocar condições para se perdoar, por exemplo, não falo mais com você até você me pedir desculpas, até você reconhecer que errou, até você fazer isso assim, assim. Ou então, ah, ele agiu mal comigo, ela agiu mal comigo, o que ela fez para receber meu perdão? Eu, hein? Como assim? Vou perdoar assim à toa? A pessoa não se mostrou arrependida, não refez a situação, não fez nada, não pediu desculpa? Como assim? O perdão, ele é muito pessoal, ele tem vida própria dentro da gente, mas a mágoa também, o ressentimento, o rancor. Mágoas, rancores são construções, são reações com cargas maiores ou menores de tristeza, de amargura, de raiva, de decepção, que vão envenenando a nossa corrente sanguínea e podem se coagular, se materializar em algum órgão mais predisposto do nosso organismo, do nosso sistema. Então, a gente tem duas saídas. Ou a gente fica numa situação de orgulho, uma situação de dor, ou às vezes de orgulho, ou às vezes querendo manter uma dor, numa situação de incapacidade e de vitimização. Ou a gente parte para conceder o perdão livremente. Porque quando a gente perdoa, esse perdão, ele está liberando a mim mesma, não é apenas ao outro. Está me liberando de toda essa carga emocional que às vezes eu venho carregando ao longo de um tempo. Então, o convite para perdoar é o convite para eu encontrar a minha liberdade e a minha paz. Mas eu posso ter essas, eu tenho essas escolhas. Qual é a escolha que eu vou fazer? Se eu escolho em não perdoar, independente da dor, do tamanho da dor que seja, do sofrimento que seja, eu estou perpetuando essa carga emocional dentro de mim. Às vezes uma carga mental. Às vezes isso se expande para a vida da pessoa, se expande para a família. Então, é todo um fardo que muitas das vezes, a maioria das vezes, com o empenho, com o lado verdadeiro nosso de evolução, a gente pode suplantar. Eu estou falando isso, mas eu sei que tem pessoas que levam um tempo maior para perdoar. O perdão não tem receita de bolo, não tem prazo demarcado. Ah, porque ele me traiu no meu casamento, eu tenho que perdoá-lo em prazo de três meses e tudo mais. Não existe isso. O perdão é um processo interno que a gente vai degustando, depurando, dissolvendo. Uma técnica interessante para se usar, por exemplo, é falar consigo mesma em voz alta, se quiser sozinha, se quiser acompanhada, para ir digerindo aquela mágoa, falar sobre os sentimentos, falar, por exemplo, no espelho e aquilo ir se dissolvendo e falar, contar em voz alta quantas vezes for necessário, quanto aquilo for importante para você falar, até que você consiga digerir, olha o termo que se usa, a digestão emocional, quantas vezes aquele bolo vai descendo, para no peito, às vezes para no estômago, fica entalado, fica lá embaixo. Vira úlcera. Vira úlcera, vira um problema no fígado por conta da raiva armazenada e aquilo fica entalado. Então, quando você faz esse exercício com você mesmo, de você falar, botar para fora, eu não estou julgando quem está com a razão, isso não vem ao caso. Porque se parte do princípio que todos têm razão e todos não têm razão. Não é o certo ou o errado, porque todos têm seus motivos. A questão é, o porquê não eu procurar compreender, perdoar e me perdoar pela contribuição que eu dei àquela situação. Então, por exemplo, quantas vezes em consultório eu precisei tratar um perdão? Eu precisei levar, ajudar a pessoa a entrar num processo de perdão? Por exemplo, em relação ao abuso sexual que o pai cometeu com o cliente quando era pequeno. E aquela carga vem e aquilo vai sendo gerido gradativamente, porque a pessoa quer sair daquele estado, porque ela sabe que faz mal a ela. Porque quando traz a raiva da pessoa, traz também a impotência, o medo, a culpa, a desilusão, o mal merecimento. E aí, atravanca toda a vida de uma pessoa. Culpas, elas são os verdadeiros entraves materiais, emocionais e de relacionamento que a gente tem. As verdadeiras causas internas estão por aí, por conta das desculpas e medos. E aí, por que não a pessoa perdoar aquela mãe exigente, austera, que até provocava disputas com os irmãos, ou que exigia demais que a criança deixasse de ter vida, infância, e precisasse trabalhar? Por que não olhar para aquele pai alcoólatra da infância e compreender a situação dele? Um pai que maltratava filhos, que batia na mãe e todo um trauma que foi vivendo, às vezes, ao longo de anos e anos. Então, não se tem tempo para estar pronto, esse perdão estar pronto. O que importa é que a pessoa queira entrar nessas memórias e limpar essas memórias num processo de reciclagem emocional, num processo de lavagem da alma, para que, saindo desse estado, a vida se abra, o seu coração se abra para você mesmo. Eu gosto, eu me lembrei, fazendo esses estudos aqui para trazer para vocês, lendo alguns artigos, para refrescar a memória, eu me lembrei, Valdemir, daquele filme que esteve há pouco tempo em cartaz, que se chama A Cabana. Ah, sim, lindíssimo, lindíssimo. Então, aí tem um filme espiritualista, retirado de um livro espiritualista, e ele traz vários ensinamentos. E eu me lembrei desse filme porque o pai teve a filha pequena, se não me engano, seis anos assassinada, estuprada e assassinada, e ele ficou com muito ódio do assassino e ficou a caça do assassino o tempo inteiro, na boa parte do filme, naquela busca. Mas, junto com isso, ele tinha uma situação mal resolvida com o pai dele, de alcoolismo que ele batia, o pai dele batia nele e na mãe, um trauma muito grande. Mas, ele só consegue perdoar o pai, compreender o pai, e perdoar quando ele vai frente a frente de cara com a filha, com o espírito da filha, mostrando para ela, mostrando para ele, a filha mostrando para ele que ela perdoava o assassino, perdoava o pai que se sentia culpado porque não tomou conta dela. Então, quando a filha aparece leve e de abraços abertos, ele se questiona, peraí, mas o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com essa rudeza em relação às coisas, em relação ao meu pai? Ele sai dali e consegue ter um contato extrafísico com o pai dele. Se não me engano, em desdobramento, ele consegue entrar em contato com o pai, o pai pede perdão, eles se abraçam, porque aquele ato da filha despontou, estimulou dentro dele o sentimento de humanidade, o sentimento de compreensão e de acolhimento. O assassino, ele não consegue ainda perdoar, o filme acaba assim, mas ele já começa a ter relance, já começa a ter vislumbres e uma flexibilidade maior nessa visão do assassino. Então, como é importante a gente começar, no caso do perdão, a se colocar no lugar do outro, se colocar no sentimento do outro. Porque, se eu não tenho, se eu não consigo abrir a minha mente e entrar num processo de, ah, eu poderia ter feito isso também, eu sou melhor ou pior do que quem? Eu poderia ter agido assim, eu poderia ter errado com alguém. Então, a gente precisa escolher o que a gente quer. Se a gente quer continuar um ciclo, por exemplo, de vingança, ou de endurecimento, ou se a gente quer entrar verdadeiramente no ciclo do perdão. O ciclo da vingança, a gente entra a partir de uma violência, de uma dureza, de uma crueldade, de uma perda, a gente entra por uma mágoa, pelo domo em si, a dor, a perda. E, diante da dor, a gente pode escolher fazer o mal, continuar fazendo o mal, ou continuar, digamos, endurecido, ou optar por superar. Se escolhe optar pelo endurecimento, a gente vai rejeitar essa humanidade comum, de ver o outro como um ser falível, e aí continua a retaliação, ou a disputa, ou a vingança, até voltar novamente nessa amargura, e assim sucessivamente. Quantas vidas se repetem desajustes desse tipo ao longo das encarnações, onde os espíritos não se perdoam, não conseguem se compreender, às vezes motivos tolos, que se tornam uma bola de neve, e nós que trabalhamos com terapias de vida passada, né, Valdir, a gente vê muito isso. Lá atrás, houve um equívoco. Às vezes, a moça foi prometida para outro sujeito e não pôde casar com fulano. E aí cria aquela intriga, aquele não perdão, aquela amargura, que leva, repete, para vidas sucessivas, causando esses desajustes, causando perseguições, dores, sofrimentos desnecessários. E aí a gente tem a opção de superar isso. Trazendo histórias do passado ou do presente, não importa, nós podemos, por exemplo, contar a nossa história, botar para fora o que eu estava falando antes, da vazão à mágoa, e conceder o perdão, reconhecendo essa humanidade, de mim mesma e do outro, até que eu posso renovar ou abrir mão. Ou eu renovo esse relacionamento, zero, e começo daí para frente, ou eu simplesmente perdoo, desejo o bem, mas não me obrigo a conviver mais. A gente tem que esclarecer que não é porque eu perdoei que eu tenho que continuar convivendo com você. As escolhas podem e precisam acontecer. Porque o vínculo de confiança pode ter sido quebrado. Eu posso ter tido um perdão verdadeiro, posso ter lavado aquele sentimento, mas posso não querer mais conviver com você. Então, depende muito. Cada caso é um caso, cada relação é uma relação. Nós estamos aqui para julgar. Antes de falar do auto-perdão, que eu vou mais para frente um pouquinho, eu quero citar três livros que foram muito interessantes. Eu trouxe até um para você ver, não sei se você conhece esse. Esse eu não conhecia. É do Desmantuto. Vou mostrar aqui para o nosso Facebook. Isso. Desmantuto é um reverendo africano que ele é do tempo do Apartheid, Então, junto com o Nelson Mandela, ele lutou ali, lutou pelos direitos dos negros na África do Sul, que foi colonizada pelos ingleses. Então, tinha um racismo muito grande. Ele escreveu esse livro com a filha dele. É um livro belíssimo, porque é ausente de religião. Mas é predominante um livro espiritualista, porque quando ele fala de se curar, autocura, ele está falando de espiritualidade, porque o perdão, quando você se cura de um perdão, se transforma, você está curando a sua alma, o seu espírito. Isso é espiritualidade. Então, é um livro que eu recomendo, o nome se chama O Livro do Perdão, Desmond Tutu. Se escreve assim mesmo, Tutu, T-U-T-U. Então, ele é bem interessante, que ele dá alguns passos aqui para esse perdão ao outro. Não que se falamos no auto-perdão, nós temos três linhas bem interessantes, porque da outra vez que eu vim, o pessoal ficou muito interessado em saber como, 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 como. E uma das alternativas é essa coisa do auto-estudo, do autoconhecimento. Então, existe um livro que se chama Escutando Sentimentos, e outro que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, os dois são da Hermance de Fou. Essa é um espírito discípula de Allan Kardec, e ela, através do médium Vanderlei Oliveira, ela traz muitos ensinamentos sobre o auto-amor, fala sobre o auto-martírio, sobre essa transformação interna que a gente precisa fazer, sem julgamento, sem cobranças. É bem interessante. E o terceiro livro, que me chamou na livraria, se chama Sete Caminhos para o Auto-Amor. São artigos compilados, também, do Vanderlei de Oliveira, sendo que o espírito é o pai João de Angola, porque o pai João, ele é um dos responsáveis, junto com a irmã Sidifou, na colônia Esperança, fundada por Eurípedes Barçanufo, a pedido de Maria, não sei se todos conhecem essa história, mas eu gosto de contar. E aí, esse pai João, junto com a irmã, eles são responsáveis por cursos preparatórios de auto-amor nessa colônia Esperança. Então, eu achei interessante, porque esses artigos que ele traz são todos sobre autoconhecimento. É, perfeito. O tema, como a Silvana disse no início, é bastante longo, bastante interessante. Ficaríamos aqui, né, uma semana falando sobre isso, mas nosso tempo aqui é muito curto, o tempo passa muito rápido. Já estamos quase terminando aqui o primeiro bloco. E eu vou aproveitar, dentro da ideia, aqui pelo Facebook, a Leila Gomes faz uma pergunta, se é preciso, antes de perdoar o outro, se perdoar. Se o auto-perdão vem primeiro do que o perdão. A Leila, aqui pelo Facebook. Olha só, não tem muito uma regra, não. o ideal é que sempre quando exista uma situação, a gente faça uma avaliação do qual foi a responsabilidade, qual foi a minha responsabilidade nesse conflito. É, porque quase sempre tem ali uma situação que também dependeu de mim. Uma uma atitude, uma fala, um procedimento. Então, o interessante é a gente fazer um levantamento da situação para saber como eu participei daquilo, como eu atraí aquilo, qual é a minha corresponsabilidade naquela situação, porque aí eu saio um pouco do lugar de vítima e procurar ter um olhar do que eu precisava aprender naquela situação. O que eu preciso resgatar, refazer, corrigir. Às vezes, acontece uma situação porque eu dei o pontapé inicial por conta de um orgulho, uma vaidade, por conta de não ter papas na língua, um impulso. Então, isso é muito relativo. Agora, toda situação a gente tem um lado de responsabilidade. Com essa ideia, eu posso já começar a praticar o auto-perdão, sim, a fazer essa introspecção e começar a aceitar que eu só falho também. O outro falhou, teve um impulso, falou algo ou agiu, eu também poderia estar no lugar dele fazendo isso. Esse é que é, quando eu falo de trazer esse lado de humanidade que o Desmond Tutu fala, é isso, é de você não se achar nem melhor nem pior, porque lá atrás você já também pode ter errado e até pior muitas das vezes. É, com toda certeza. Eu sempre digo, sempre faço, quando falo sobre perdão, eu lembro dos conselhos, digamos assim, da Joana de Ângeles que fala muito do auto-perdão. Nós precisamos nos perdoar, porque se nós não conseguirmos nos perdoar, dificilmente vamos conseguir perdoar o outro. E quando a gente fala em perdoar, não é ficar empurrando as coisas com a barriga, deixar as coisas acontecerem, eu faço, me perdoo, erro de novo, me perdoo. Não, é aproveitar a cada erro que cometermos para aprender alguma coisa e nos esforçarmos por não repeti-los. Acho que esse é o caminho que a gente consegue o auto-perdão e o perdão ao outro. Claro que perdão é uma coisa difícil, como disse a Silvana, é um processo, vamos levar, um leva um ano, outro leva um dia, outro leva dez anos, enfim, outro leva cem, mas precisamos perdoar a nosso favor, a favor da nossa saúde, não só física, mas principalmente emocional. Michel, eu coloco a musiquinha de fundo ali há um tempão para mim e eu estou falando aqui sem parar, mas fechamos aqui o primeiro bloco, a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Paternidade. Rádio Rio de Janeiro, se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vânia Barbosa a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade como objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira eles podem ser da sua casa espírita ou familiares podem ser também conhecidos do trabalho que queiram fazer parte tornando-se mantenedores e o valor mínimo apenas 20 reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo envie um e-mail para Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para onde Vânia DDD 21 33861404 ou 33861422 informando o nome completo telefone de contato e se possível e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece todos os nossos mantenedores Juntos somos mais 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 Saiba mais sobre as novas necessidades da civilização e entenda porque progredir é lei Essas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro e hoje a nossa convidada e hoje a nossa convidada Silvana Duranes que começou o primeiro bloco aqui conversando conosco sobre perdão sobre auto perdão que é um tema interessantíssimo lembrando que no dia 31 de agosto agora será o dia nacional do perdão foi aprovado sancionado uma lei no Congresso Nacional estipulando o dia 31 de agosto como o dia do perdão vamos tentar fazer isso aos 365 dias do ano mas tendo um dia pelo menos nos faz lembrar disso diga Silvana você sabe a história dessa lei Sabe? Vou contar rapidinho então uma deputada que quis criar esse dia ela teve um filho de 8 anos foi assassinado e porque ela quis mostrar e sensibilizar outras pessoas por causa do perdão ela e o marido dela conseguiram perdoar o assassino ela quis instituir essa lei perfeito é uma deputada de São Paulo até hoje de manhã no programa Mulher Brasileira eu estive aqui comentando sobre esse esse tema e estou vendo aqui pelo Facebook o Márcio Tavares disse que já está no 489 quase lá não é Márcio? só Márcio a gente está conversando aqui com a Silvana que bom né? você está no 489 só que tem um livrinho chamado Vinha de Luz Márcio que o Emmanuel diz que são 490 vezes por cada ofensa amigo não são só 490 vezes não lembrando que 490 aqui é aquele 70 vezes 7 que Jesus menciona então são 490 vezes Márcio para cada ofensa que tivermos recebido tá bom? então vamos espero que você já esteja nas 489 para todas as ofensas que você já recebeu até hoje como você disse que nunca recebeu ofensa então melhor ainda isso é muito bom você não tem que perdoar só tem que ser perdoado também é um ato interessante isso eu não tenho que perdoar ninguém eu só tenho que perdoar pelos erros que eu cometi mais uma vez mais uma vez aqui um abraço para a nossa amiga Mara lá de Nova York que nos comunicou aqui via whatsapp e também o Gesselano aqui de Nilópolis Silvana faz aqui algumas considerações sobre a validade dos testes psicológicos ele chega a fazer uma afirmação aqui que o Garrincha não seria aprovado num teste psicológico para jogador de futebol Gesselano eu estava discutindo aqui no intervalo eu não sei se ele não seria aprovado eu não sei baseado em que você está fazendo essa afirmativa mas eu acho que ele seria aprovado isso na minha avaliação hoje de qualquer maneira de qualquer maneira quem tem que conversar aqui o tema é a Silvana qual é a validade dos testes psicológicos sim o procedimento que se usava que a psicologia usava lá nos anos de 1960 70 eram alguns procedimentos hoje como todas as cadeiras como todas as as matérias elas vão evoluindo então hoje a psicologia tem muito mais ferramentas e testes para estar testando para averiguar os potenciais das pessoas dos jogadores o teste físico aí já não é mais da nossa área mas o psicotécnico isso é muito relativo quem somos nós para estar avaliando o caráter de garrincha por alguns comportamentos existem jogadores atuais que a gente vê cada comportamento abusivo não é terrível e ele está lá fazer um sucesso isso aí é muito relativo portanto não dá para a gente fazer uma afirmativa o que a gente pode afirmar aqui que os testes psicológicos sim tem validade é que as pessoas às vezes não entendem até brincam com a gente principalmente os testes de rochar mas é aquela mancha aquelas coisas horríveis aquilo que não significa nada para quem não conhece realmente não significa nada mas para quem conhece para quem estudou claro que aquilo tem um significado e tem uma importância são ferramentas poderosas que podem trazer fazer um levantamento da personalidade da pessoa sim é por isso até que muitas empresas utilizam eles é claro a Luísa lá de Bras de Pina gostaria de uma palavra de conforto pois ela está com problema de saúde sério aí é com você o que você pode dizer para a Luísa lá de Bras de Pina então Luísa problema de saúde é um caso de você primeiro de tudo se for algo de médio para grave você já tem que buscar uma ajuda tem que procurar um tratamento médico e o que eu posso falar para você nesse nível psicoespiritual é você voltar a sua visão para dentro para começar a sentir o seu corpo começar a ouvir a voz do corpo o que está realmente acontecendo o que está trazendo esse desequilíbrio qual foi a infelicidade qual foi às vezes né algum acontecimento da vida que nos desequilibra é interessante também pedir ao médico um hemograma que traz essa parte de minerais vitaminas hormônios também para dar fazer um check-up então é buscar não desista de você busque busque a causa as causas internas que podem estar relacionadas a esse problema busque o tratamento para o seu corpo cuida a sua qualidade de vida procure se perdoar procure se amar mais e o caminho é esse aí perfeito a Maria Clarice lá de Petrópolis pede para lembrar o nome do livro na semana passada o Henrique esteve aqui Henrique Fernandes e nós conversamos sobre inteligência emocional e o livro que ele mencionou Clarice foi exatamente esse título inteligência emocional do Daniel Goleman um psicólogo americano e aí ela pergunta como se pode trabalhar inteligência emocional em crianças a inteligência emocional ela é a habilidade que a gente tem em lidar com as emoções dos outros as emoções do meio e as emoções internas a voz interna esse passeio que a gente começa a ter essa comunicação ampliada então com a criança é sempre dar espaço para ela falar dos sentimentos dela espaço para ela questionar explicar uma linguagem acessível falar dos nossos sentimentos para ela também explicar o porquê das coisas é nomear as emoções para ela falar sobre as qualidades dela ajudar ela a descobrir as qualidades mostrar quais são as coisas que não são muito aceitáveis de comportamento e sempre explicar colocando limites colocando regras e corrigindo gradativamente e naturalmente esses desejos desmedidos que a criança tem aquela coisa da birra do desejo quero, quero, quero e corrigindo isso gradativamente porque a criança não vai deixar de ser assim de um dia para outro então é falar a linguagem dos sentimentos nomear para que ela cresça um adulto consciente do que se passa no mundo interno dela e aí está uma pinceladazinha Maria Clarice é Clarice é o que a gente tem falado aqui quase que toda semana é indispensável praticamente a gente fala isso toda semana uma coisa chamada autoconhecimento e para as crianças exemplos a partir do momento que você exemplifique para ela que você sabe trabalhar com as suas emoções que você não se exaspere que você não grite que você não minta que você enfim coisas que você já sabe ela vai aprender dessa maneira a se comportar se fizermos o contrário claro que ela também vai aprender ao contrário não é mais como no tempo dos nossos pais ou avós Valdini que assunto de adulto as crianças tinham que sair da sala ficava aquela coisa velada hoje a gente não está mais assim então tem que ter esse livre acesso e explicando e incentivando perfeito a Nalda aqui da Penha pelo nosso telefone fixo aqui diz que ela é espírita está muito bem graças a Deus mas ela fala o seu perdão a pessoa fala o seu perdão mas a experiência é dolorosa fica marcas estou tentando estou também me espelhando nessa moça japonesa de São Paulo a que criou lá o dia nacional do perdão é uma experiência Nalda que todas todos precisamos passar a gente precisa também nos espelhar Nalda a Silvana pode até ampliar um pouco essa ideia no Cristo que nos falou de perdão o tempo inteiro nos falou dezenas centenas de vezes de perdão chegou a dizer que o perdão precisa ser 490 vezes eu já me lembrei aqui agora há pouco o Emmanuel diz que é por cada ofensa que recebermos então se nos espelharmos nesses modelos ou nesse modelo questão 625 do livro dos espíritos acho que é essa a gente com certeza vai estar bem é claro que é difícil é trabalhoso mas o que que vem sem trabalho né Nalda então a marca Nalda ela vai ficar assim mas a marca não tem que ficar mais doída e como eu falei antes cada um vai ter um tempo de digerir essa dor a decepção a frustração e a gente não tem que se obrigar não tem que se desrespeitar tem que respeitar o tempo de cada um agora nesse ínterim é trabalhar pra superar isso é trabalhar pra querer ser uma pessoa melhor é pra trabalhar pra digerindo essas emoções você aumentar o seu padrão de frequência vibratória então por que? porque as mudanças estão aí as irradiações estão aí a evolução está caminhando e a gente também tem que andar pra frente o que não dá é pra ficar se martirizando ou se culpando porque deixou isso acontecer que você não sai do lugar é precisamos sair do lugar precisamos caminhar a Sara Arantes Munhoz lá de São Cristóvão pede pra gente fazer sei lá um comentário alguma coisa falar alguma coisa sobre a mitomania você quer falar alguma coisa pra Sara é Sara isso aí mitomania é a mania é o hábito de mentir de mentir de contar mentira isso aí tem gradações assim como a depressão o medo tem gradações tem aquela mentira mais trivial e boba até uma mentira mais grave e essa mentira mais grave que a gente vê toda hora aí na televisão no Jornal Nacional e por aí vai essa mentira mais grave ela está por conta de uma psicopatia ou seja a ausência de noção a ausência de consciência de que aquilo pode causar um problema maior e se sabe que vai causar também não tem o sentimento envolvido então o psicopata ele é muito assim e nós temos já com os estudos recentes a gente sabe que existem vários graus de psicopatia vários tipos não é psicopata social é diferente daquela pessoa que chega brincando conta uma mentirinha e por aí vai agora quando a coisa se torna mais constante e com prejuízo de terceiros e prejuízos maiores aí sim pode ser algo já patológico e sendo patológico Sara é como sempre buscar ajuda desde que ele queira essa pessoa queira buscar ajuda porque muitas vezes ela mente às vezes até sem perceber tem todo um traço de arrogância e de superioridade por trás de uma pessoa dessa ela quase eu não conheço casos de pessoas assim que buscam trabalho de autoconhecimento é perfeito Sara de qualquer maneira eu estou pedindo aqui a Silvana para levar esse tema e trazer para o nosso próximo encontro aqui aquela que a gente estiver aqui ela vai abordar esse tema com um pouco mais de profundidade para você para os nossos ouvintes porque é um tema interessante que a gente precisa desenvolver tem uma questão aqui do Gerson lá da Barra que ele fala de como conseguir fazer o auto perdão e perdoar uma pessoa que nos fez mal como fazer isso a Maria Clarice também de Petrópolis já respondeu aqui agradecendo pelos esclarecimentos como responder como é que você pode responder ao Gerson falando desse auto perdão existem etapas a primeira etapa é trabalhar a raiva e digerir ela a segunda etapa é fazer a digestão das outras emoções que vem vem a vem seguindo seguindo a raiva vem depois da raiva então é quando a gente começa a olhar para a situação de forma ampliada entender a situação e começar uma reflexão de que o perfeccionismo não vai ajudar a ninguém a auto exigência a exigência do outro isso só vai trazer um martírio maior no caso do auto perdão ele não vai acontecer enquanto houver a auto reprovação a condenação porque consciente ou inconscientemente eu posso ter um pensamento assim ah não posso mais falhar ou como assim me deixei fazer de bobo me passar por bobo essas frases essas crenças negativas elas são a mola mestra de manter da manutenção dessas emoções de despeito de raiva de revide então se eu começo a prestar atenção nos meus pensamentos identifico eles não quero mais errar não admito erros isso mostra uma certa arrogância contra nós mesmos então quando a gente não se assume não se vê falível em algum em algum patamar da nossa vida principalmente internamente quando a gente não consegue lidar e se torna impotente quando a gente não consegue ajudar alguém quando a gente não consegue sustentar uma família quando a gente não consegue fazer a coisa certa fazer coisas para agradar os outros não consegue falar não tudo esse é motivo para a gente se cobrar e não haver o auto perdão então quando eu olho para essas sombras esses defeitos essas dificuldades eu acolo eles começo a ter consciência aí eu vou começar a ter o poder de eu querer modificá-los a sensação de perdão de compreensão começa a aumentar então esse não perdão é por conta das coisas que eu faço das coisas que eu sou e não gosto então para de lutar contra si próprio e começa a localizar esses pontos que são indesejáveis começar a olhar para eles ver de onde eles partiram um desejo de agradar faz demais depois se arrepende onde que isso começou para que você precisa da aprovação dos outros porque você precisa do valor do elogio da gratidão do agradecimento excessivo dos outros lá por trás quando eu vou ver eu posso encontrar um poço de rejeição um poço de carência então você vai ter seus motivos para ser assim e não adianta se recriminar nem se culpar o que falta é você se entender então essa autoaceitação é um recomeço é o fôlego que nos falta é o perdão as faltas que nós cometemos com os outros e conosco qual é a saída é a autotolerância autoaceitação é a autocompreensão ou seja nada mais eu estou falando tudo isso aqui que são palavras que são filhas do amor do auto amor o auto amor eu estou falando em humildade consigo mesmo porque esse perfeccionismo exigência rigidez consigo mesma isso já a vida já está cheia nós lá mas com certa idade nós fomos educados numa educação exigente muitas das vezes repressora e a gente traz isso e vai passando de geração em geração muitas vezes então a culpa quando acontece para a gente superar a culpa a gente tem que dar se dar o direito de errar e não ver isso como um pecado que merece ser castigado é essa mudança mental que precisa acontecer para o peito começar a ficar mais leve e você começar a plantar essa semente de humildade consigo mesmo e com o outro essa semente de auto amor de auto estima de autocompreensão perfeito grande abraço para você Gerson aí da Barra da Tijuca e a Patrícia lá de Vila Isabel faz aqui uma questão que não tem nada a ver com questão do perdão em si mas desconheceu um rapaz na praia e algum tempo depois ela descobriu que esse rapaz não tem lá um bom caráter palavras dela aqui eu quero deixá-lo mas não consigo porque gosto dele eu gostaria de uma orientação de vocês como eu posso fazer o que que eu posso fazer para me livrar desse sentimento em relação a essa pessoa é o nome dela Patrícia Patrícia lá de Vila Isabel aqui pelo Whatsapp não pelo Whatsapp telefone fixo dela bom você tem que observar Patrícia quais são seus anseios quais são seus sonhos seus ideais qual é o seu perfil de homem porque se a gente às vezes muito das vezes está sozinho há muito tempo a gente tende a fantasiar um pouco mais além da conta a idealizar demais eu só peço que você antes de colocar o coração na frente dessa história procure conhecer um pouco mais a pessoa sem se envolver tanto emocionalmente se possível começa conversa um pouco mais ver do que se trata se bem que nem sempre a gente consegue saber tudo da pessoa num dia só ou em alguns encontros mas eu sugiro que você não vá mergulhando muito fundo não comece a conhecer observar mais se possível saber mais sobre família amigos entendeu? cuidado porque nem sempre isso aí é tanto do que a gente parece tanto do que a gente gostaria que fosse Patrícia enquanto a Silvana estava falando estava me lembrando parece-me que você está amando demais lá fora e esquecendo de amar aqui dentro parece que você está amando demais o que está lá fora e esquecendo do auto amor porque quem se ama Patrícia precisa se preservar precisa ter esse cuidado então parece-me que você precisa aumentar um pouco a dose de auto amor eu costumo dizer que o alto valor a autoestima e a autoconfiança são os antídotos para nos livrar de situações equivocadas perfeito o Enéas aqui de Enéas e de Andrade aqui de Bras de Pina eu tenho dois amigos que trabalharam comigo e tenho certeza que eles acabaram comigo através do olho grande de ir lá o Enéas como perdoar como resolver isso antes da Silvana Enéas me pergunta aqui uma uma fala que um amigo meu sempre me dizia ele sempre me dizia Valdini carrapicho não prega não cola em mármore a inveja o olho grande a obsessão ou qualquer tipo dessas coisas que nós falamos não pega em mármore não pega em substância em superfícies lisas polidas talvez Enéas você tenha permitido isso através de gestos palavras enfim mas a Enéas a Silvana que tem que dizer aqui para o Enéas diga aí Silvana Enéas sentimento emoção nós que estudamos também um pouco de física quântica sabemos que se propaga no ar são ondas emoções e pensamentos são ondas elas vão até hoje a gente desejar não tem fronteira que delimita isso então essa energia como tantas outras está tudo aí ó solto pelo ar cabe a cada um de nós se empenhar nesse nesse alto valor né se ocupar de si mesmo e fazer o seu melhor possível com confiança com amorosidade e sempre desejando bem que você não precisa se preocupar com ninguém não é ninguém que te levanta nem te derruba é você com as inseguranças as incertezas que se deixa abater que se deixa afetar às vezes por comentários por olhares por insinuações então você tem que primar e trabalhar sua autoconfiança né o foco na sua vida seus sonhos e esse e esse vulcão de vontade que existe dentro de dentro cada um de nós que é o que importa para nossas conquistas um abraço Enéas obrigado aí pela sua participação você está sempre conosco aqui já somos amigos mesmo não nos conhecendo pessoalmente né Enéas que bom você estar por aqui a Cláudia Honório acho que é lá de Niterói ela não não é de Niterói ela diz que faz tratamento psicológico psiquiátrico há mais de 20 anos mas ainda não mudou quase nada ela acha que o problema dela é de vida passada como posso me orientar a respeito disso ô Cláudia como o nosso tempo está acabando eu peço a você que mande um e-mail para ouvindo você arroba rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br tá é o nome do programa arroba e mais a rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br eu tenho aqui uma lista uma relação de psicólogos amigos alguns que trabalham também com TVP que eu posso mandar para você e eu mando para você via e-mail tá bom aí na semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso aqui aí já ouviu a musiquinha de fundo ali do Michel dizendo que acabou meu tempo obrigado a Silvana mais uma vez por estar conosco aqui obrigado a Michel na técnica as Sheila lá no telefone também muito obrigado obrigado a você que está aí do outro lado e lembrando que no dia 14 de setembro a Silvana vai estar lá em Milópolis no centro espírita de Milópolis falando de prosperidade e autoconhecimento às sete e meia da tarde quem quiser conhecer a Silvana lá da Baixada principalmente é só ir lá em Milópolis maiores informações maiores informações endereço etc 99 670 6429 ok um grande abraço para vocês obrigado ao Caio ali na técnica nosso operador de câmera obrigado a Sheila obrigado a todos vocês obrigado a Deus até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você Rádio Rio